Moiana, senhores, mais uma curtinha que não é curta aqui no canal Me Segue na História. E hoje, cara, pra falar de um personagem, de uma personagem fantástica, né, cara? Que se fosse minha parente, eu ia morrer de orgulho, né? Porque ela é Barros, meu nome é Atila Barros, e tô aqui com você no Me Segue na História. Indo direto pro assunto, cara, hoje a gente vai falar da Antonieta de Barros, cara. Quem foi essa mulher e o quanto ela é importante, né? Por nossos dias na educação, foi a Antonieta de Barros que conseguiu criar o Dia dos Professores, né, cara? Graças a ela, os professores têm uma representatividade maior na sociedade. E o mais legal, cara, dessa heroína catarinense, é que ela era negra, né, cara? Mas, ah, por que negra? Cara, 50 anos depois da abolição, cara, ela conseguiu entrar pra política, ela conseguiu se formar professora, né? Ela conseguiu mudar a forma de pensar de algumas pessoas, até incomodava algumas pessoas demais, né? O ponto de dizer que as ideias da Antonieta de Barros, a forma como ela colocava suas ideias, né? Era pobre e de senzala, né? Olha que barbárie, né, que fizeram com ela. Mas vamos falar dela, né? A Antonieta de Barros, ela nasceu em 11 de julho de 1901, em Florianópolis, né, cara? E ela é uma pioneira no movimento negro no sul do país, né? Que demorou muito pra tolerar a abolição dos escravos, mas isso é um tema pra depois, né? Então, ela era a filha de lavadeira, né? Ela era a filha da Catarina de Barros, com o jardineiro, né? Que o pai dela era jardineiro, era o Cristalino José de Barros, né? É, Cristalino José de Barros, que era o pai dela. O pai dela morreu muito jovem, né? Logo no começo, na infância da Antonieta, o pai dela faleceu e ela ficou aos cuidados da mãe. E ela trabalhava, o pai e a mãe dela, né? Eles trabalhavam pra família Ramos, né? Era o Vidal Ramos, que era um político muito importante na época, em Santa Catarina. Porque o filho do Vidal Ramos, que é o Nereu Ramos, vai se tornar presidente da República Leposa. Ele vai pro Senado e depois ele vai à presidência da República, né? Vai ser o primeiro e eu acho que o único presidente catarinense que o Brasil já teve. Mas a Antonieta, ela vivenciou esse processo político dentro da residência dos Ramos, dentro da família Ramos. E é nessa ponta de política, vivência da política, que ela começa a entender as coisas. Com 17 anos, ela conclui os estudos, ela sai normalista, chamava normalista, ela faz a formação de professores. E depois vai seguir uma carreira fantástica como professora, como jornalista e como mulher. Mulher é uma pessoa muito enérgica e bastante religiosa também, muito, muito respeitada. Então, ela vai mudar a forma como o mundo conhece pessoas negras. Por que é difícil falar um pouco da Antonieta? Porque teve todo um trabalho para esquecer essa mulher. Teve todo um processo para apagar essa mulher da história do Brasil, né, cara? Ela foi, como eu disse, ela foi professora, né, foi jornalista e fez grandes contribuições. Ela dirigiu o jornal A Semana, entre os anos de 22 e 27, lá em Santa Catarina. E ela vai, com esses contatos no mundo jornalístico, ela vai começar a fazer contato com a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Isso foi fundado em 1938. Se tu não sabe, depois tu pode pesquisar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino fundado em 1938. E ela acaba se envolvendo com essas federações, com esses partidos, e vai acarretar o alavanco da vida política dela. Em 1934, acontece a primeira votação, né? Eu já te falei, eu vou botar o card em cima, em 1934 as mulheres já podiam votar. E além dela votar, ela se candidatou à deputada estadual. E ela ganhou, cara. Ela ganha como deputada estadual. E vai assumir, né? Ela fica de 35 a 37 como a primeira deputada mulher, né? A primeira deputada mulher de Santa Catarina. E a primeira deputada mulher e negra, cara. Isso que é o mais legal. Então, cara, tu imagina o rebuliço que isso causou naquela época, no meio de Santa Catarina, no meio de um país acostumado só com colonos, só com alemães, com imigrantes, né? Com os brasileiros ali, cara. Branco, tudo branquelo até hoje é. Mas tu imagina uma mulher, mulher, negra, deputada estadual, jornalista, professora, velho. Cara, entendia de política pra caramba, cara. Essa coisa era amiga do presidente, velho. Olha isso, cara. Que fantástico, né, cara? Mas a Antonieta, ela faleceu muito precoce. Ela morreu no dia 28 de março de 1952. Aos 50 anos, né? A matemática, mas eu sei. 50 anos. E ela morre de diabetes, né, cara? Uma pena, ela foi muito cedo, mas nesse pouco período que ela viveu, ela representou muito a voz negra na política brasileira e a mulher na política brasileira e o voto da mulher na política brasileira. Então, cara, se tu não sabia quem era a Antonieta de Barros, se tu não sabia quem era agora, tu sabe e tu pode pesquisar mais. Não cabe a mim. Também te dar todos os detalhes. Mas o mais legal disso tudo, cara, é o quanto essa mulher foi importante, né, pra nossa política, né, cara? Pra nossa história. Eu tô falando de Santa Catarina, ela nasceu em Florianópolis. Não sei se eu já estou dizendo de novo, né? E ela morre também em Florianópolis. Mas é isso, é uma pessoa fabulosa, tem alguns documentários sobre ela, documentos, documentários não tem, né, mas tem documentos dela na internet que você pode acessar com um pouco de paciência e Wikipedia também tem sites direcionados a personagens negros representativos que se representaram, que se sobressairam na história do Brasil. Isto com a pesquisa, tu vai fazer como teu dever de casa, né? Então, cara, olha, obrigado, Antonieta de Barros, por tudo que ela fez na nossa representação da mulher, do negro e dos professores. Porque graças a ela, né, os professores conseguiram ter um diazinho pra eles, né? É isso aí. Bom, eu fico por aqui, me segue na história. Espero que vocês tenham gostado, essa curtinha, e só pra falar um pouquinho dessa heroína fantástica e não me alongar muito, porque essa não é a ideia do canal. Antes que me pergunte, cara, a ideia do canal é só catucar vocês, pra vocês procurarem mais a informação do tema, fala um pouquinho dele e tu, véi, vai estudar e vai procurar mais. Tu quer escutar muita história, cara, ó, pega um livro, pega aqui livro, vai ler e é isso, né? Me segue na história, aí embaixo, toca o sininho e a gente se vê depois. E que bom que vocês estão aqui comigo. Agora conhece um pouquinho da história da Antonieta de Barros. Valeu? Tchau, tchau.